Fala tu que eu tô cansado Felipe é original, tá ligado? Se liga aí, malvada, nunca adora, eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vibreza na vibe do Cove e o Cris Não tem bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no Linz ou no PPG, pode começar a descer Não tem bozão que te faz mexer, pode começar a descer Não tem bozão que te faz mexer, eu tô a cara do zack Se liga aí, malvada, nunca adora